They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone Cause you're royal, you're royal, you're more than one together However you go, ever and ever after Ah, sim, esse vai ser o melhor omelete de todos Parece que está precisando de uma ajuda, Humphrey Uau, obrigado por recuperar a minha e os meus ovos, Apple De nada, o importante é passar pra frente Agora é a sua vez de fazer uma boa ação pra alguém Duquesa, você está bem? Não, eu não estou bem O professor Piper quer que a gente apresente nossas histórias na aula de música Tá, e qual é o problema? Você é obviamente muito musical Mas quando eu canto, eu sou mesmo um desastre real Não pode ser tão ruim assim Lá, 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 lá Uau! Ah, é que as notas são altas Eu sei! E agora eu tenho certeza que vou ter uma péssima avaliação na aula de música Que vai acabar com a minha média geral Ah, talvez eu possa ajudar Então, quem gostaria de ir primeiro? Duquesa? Eu sinto muito, professor, mas pode pular a minha vez e me dar zero pra essa apresentação Não sou capaz de cantar minha história Mas isso é porque ela dançou a sua história Isso foi excelente Nota 10 Ah, mas eu, eu não cantei Quem disse que tinha que cantar a sua história? Eu só disse que tinha que apresentá-la através da música Oh, Humphrey, me diga como eu posso retribuir Ah, passando a boação pra frente, é claro Quer fazer uma boação pra uma cabra? Ontem na aula, a Apple recitou toda a coleção de que as meninas Royal usam pra enfeitar os cabelos Desde as tiaras até o dia da coroação Holly, isso é fabuloso E aí, irmãzinha, te vejo depois da aula na Torre do Salão? Aham, amo você, irmã Ah, oi, Nani Nona Holly? Não, eu sou a Poppy, a gêmea mais nova É isso mesmo, querida Eu, eu tenho algumas, oh, notícias O que foi? Sabe como a sua irmã é mais velha por três segundos? Oh, bem, eu cometi um pequeno, pequeno erro Na verdade, é você Mas eu não quero ser a próxima Rapunzel Estou tentando encontrar meu destino E ser a próxima Rapunzel é tudo pra Holly O que eu vou dizer a ela? Então eu disse pra Apple Olha, eu conheço a sua história melhor do que qualquer um em Ever After Era uma deliciosa maçã vermelha Você tá preocupada? Eu, é, é, é Ei, olha só o meu secador de cabelo novo Então, na aula de treinamento de herói E o Darren escalou a torre igualzinho na história dele Tá bom Olha, eu tô sentindo aquela ligação entre gêmeas E você não tá me dizendo alguma coisa Fala pra mim Tá certo Sabe quando você fica sabendo de uma coisa Não vai dar pra falar agora O quê? Tá bom, agora já deu Me conta o que tá acontecendo Naninona misturou nossas certidões de nascimento E você é a gêmea mais nova O quê? Mas então quer dizer Que eu devo ser a próxima Rapunzel E não você Mas eu gosto de ser a próxima Rapunzel E eu gosto de ser outra coisa Espera Tem mais alguém que sabe disso? Não Então o que você acha de guardarmos isso como nosso segredo? Assim a gente pode ter os destinos que a gente quer Boa ideia Obrigada Só tô tentando não cortar meu cabelo Depois dos infelizes acontecimentos do dia do legado Alguns alunos estão questionando as lendas da nossa escola Talvez se uma certa aluna usasse o espelho dela Para provar que as lendas da escola são verdadeiras Ótima ideia Vou provar que essas lendas estão certas Ai, eu não lembro a senha do meu armário Olá Amigos dos contos de fadas Hoje comigo está Cedarwood E ela vai nos ajudar a provar Que uma das lendas da escola é totalmente verdadeira Lágrimas de Troll fazem um shampoo maravilhoso Ah! Espera um pouco Acho que não usamos o suficiente para fazer isso dar certo Blonde, para! Viu? O que foi que eu disse? Estamos aqui no encantório Para provar mais uma das lendas da escola Os gigantes são péssimos dançarinos E para ajudar Tenho aqui a duquesa Swan E o Tiny Um e dois Mas era para a gente provar Que as lendas são verdadeiras Os gigantes não sabem dançar Ai, meus olhos Eu não consigo ver Eu tô bem A lenda está aprovada Com a ajuda do Sparrow Good Vamos provar Que tocando a música certa Podemos fazer o grifo mais apavorante Deixar o seu ninho Xô, vai! Vou ir pra longe Compre minha demo pela internet É sensacional Diretor O programa está ótimo E eu tenho ideias excelentes Para os próximos episódios Podemos provar que os unicórnios são violentos E que os pés de feijão Tem espinhos apiados Você não pode estar falando sério Há definitivamente muito mais Rebels em Ever After High do que Royals Quer apostar? E quanto a Applewhite? Ela defende a tradição dos Royals Sendo sempre a mais bela de todas Claro Mas a Rebel Raven Queen Passou a reescrever o seu próprio destino Bom, Briar Beauty é uma Royal por completo Cerise Wood totalmente Rebel Bondi Lox Aisling Ellen Cedar Wood Hunter Hunt Holly O'Hare Hop Hop O'Hare Dá licença Aqui embaixo sou eu aqui E quanto a Kitty Cheshire? Ela estaria em qual categoria? Kitty? Bom, ela é obviamente uma Rebel Kitty é uma Royal Então vamos apenas observar a Kitty, tá bom? Aí veremos que ela é uma Rebel Royal Aí está a Kitty jogando no time de Cricket dos Royals Acertei Mas trocando as coisas Isso é bem Rebel Lá está ela tomando chá com a Duquesa Swan Que é uma Royal Na loja de especiarias e chá do País das Maravilhas da Madeline Heather Que é totalmente Rebel E só uma Rebel iria causar esse tipo de confusão numa sala de aula Fazer travessuras faz a Kitty dar sequência à sua história Como todos os Royals fazem Ei, Kitty Posso perguntar uma coisa? Olha, os narradores estão observando você e... E eles querem saber se eu sou uma Royal ou uma Rebel Eu a sabia! Não é justo! Isso não foi legal! Eu podia contar pra eles, mas onde estaria a graça nisso? O legal é manter as pessoas adivinhando e é disso que eu gosto! Hora de um cochilo de gato! Estou confuso! Tem mais Rebels? Ou Royals? Ahm... Ei, tem a Duquesa Sua Totalmente Royal Ah, é? E quanto a Madeline Heather? Você não pode ficar mais Rebel do que isso! Tô certo ou tô certo? Eu que tô! Raven Queen Que ato maléfico você vai apresentar pro show de talentos desse ano? Não, 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 senhorita Raven Essa busca está muito bonitinha Se você não vai apresentar um número condizente com o seu destino, acho melhor... A história não terminou exatamente com um puff Eu achei que não tinha problema mudar Fazer alguma coisa diferente Não, maléfica Pelo contrário O Stallone já se inscreveu pra tocar guitarra O Stallone vai mostrar então Olha só! Mas eu tô ensaiando meu solo de guitarra já faz um mês Ensaiar é pros perdedores Uau! Eu só quero ver essa música de fazinha Ou quer dizer... Assim está mais adequado Essa foi a Tidaru de essa amiguinha Splinter E estranhamente só consegue mentir A seguir, um solo de guitarra da Raven Queen A Raven tá espetacular Não por muito tempo Já chega! Eu disse pro diretor que eu não queria fazer dedo a maléfico Mas as fizes É melhor deixar o seu lado humano Viu? Não, maléfico Graças ao ensairo Não, maléfico Não, maléfico Não, maléfico Transcrição e Legendas por Quintena Coelho